Olá, muito boa tarde para vocês. São agora 4 horas e 32 minutos da tarde e com a gente aqui no Tribuna Eleições pelo canal Jornalismo Aníbal. E o TRE divulgou um novo balanço, 61 urnas foram, tinham que ser trocadas porque teve algum defeito. 125 urnas teve que ser reiniciadas porque também apresentaram algum defeito. E 4 urnas foram arrancadas, o número 7 do teclado da urna. O TRE disse que está tudo normal. E duas mulheres foram presas no Recife por distribuir santinhos, gente, em uma escola que é um ponto de votação lá no Recife. E também na zona sul do Recife, um homem e duas mulheres foram presas também distribuindo santinhos para as pessoas que iam votar. Em uma escola lá na zona sul, mas duas pessoas também foram presas por andar de carro com o som de um candidato a deputado. A polícia já prendeu essas pessoas que estavam distribuindo santinho e também andando com esses carros de som. Mais informações, a gente volta a qualquer momento aqui na programação da TV Tribuna Bona. E é a TV Tribuna nas eleições de 2018. E é a TV Tribuna nas eleições de 2018.